Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui no canal que é Hoje eu vou mostrar os mangás que eu estou lendo e que eu já li Então se vocês quiserem assistir, vem comigo, não sai daí Solta a vinheta Então galerinha, hoje eu vou mostrar os mangás que eu estou lendo e que eu já li Então já deixa o like, se inscreve no canal e a partilha de notificações Gente, eu amo muitos mangás, né? E eu só vou mostrar os mangás que eu estou lendo Se vocês quiserem que eu mostre os livros, tipo, esse aqui é um que eu estou lendo Esse aqui, tipo, é de... É a princesa salva-se-mesma nesse livro, né? Eu lendo várias frases É... Estão vendo? A história de uma princesa que virou donzela e que virou rainha Mas tudo bem, agora vamos para o mangás O total a gente tem seis E pra quem não sabe o que é o mangá, eu acho que todo mundo sabe o que é o mangá Mas eu vou falar pra quem não sabe Livro se lê assim O mangá se lê assim O que tem a ver isso daqui, ó Ele abre assim O mangá se abre assim Entendeu? Um desses são monstros esse ar E o... Lilo esse... E esse... Meu Deus, como é que eu estou lendo aqui? Gente, floco! Ai, floquinha Sai daqui, floquinha Ai, gente Ela veio dar um oi aqui pra vocês Ai... É floquinho, gente Não... Não gruda Não gruda Eu só vou sair aqui Não liguem, tá? Só lá pular aqui de novo Ai, menino Ó, é dois, hein? Tá? Ó Do monstro S.A Do menino... Eu não sei falar isso Ó Lilo... Esse... 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 Ele tá aparecendo aqui na tela, gente É... Os dois Tipo... Tem o do monstro S.A Aqui Ó Cês tão vendo? Monstro S.A Aquele Aqui também E aqui, ó No final, já Mas aqui é do monstro S.A Ainda E aqui Aqui E esse daqui É um dos separados Separados Porque Só... Tem dois separados Porque o resto é tudo de Um... Um, dois, três Sabe? E tem da Alice nos pais E o plantão Ela vem Isso aqui Tão bonitinho Tão bonitinho mesmo Olha como que é isso Gente Ai, gente Eu tô apaixonada Por isso É tudo Poetra Sai daí Que... Gente Me desculpe Minha gatinha Né? Pra Kitcho Ó A capa é essa Atrás É essa Contra capa Não tem nada Ó Tem o coelho Aqui Tem flor Tem ela Olha Que fofinha E tem os gêmeos Tem esse pássaro aqui E tem Esse outro pássaro Que eu não sei quem é Que eu não terminei De letar E, gente Eu vou explicar uma coisa pra vocês Esses daqui É quatro Mangas E... Seguinte Veio um... Um... Umas barracas Assim Não sei Aqui na minha cidade Gente Erros Erros Sempre acontecem erros Veio uma barraca Que é alguma coisa assim Aqui na minha cidade E... Ai, que será Será que será? E tinha Só os quatro Que são por princesa É a princesa Kirala Esse daqui Ela é com todas as princesas Eu acho É com todas as princesas Eu acho Porque eu não terminei de ler Esse daqui eu não leio Eu tô terminando de ler Os dois aqui Mas ele já tem Esse, né É da princesa Kirala Não cai Da princesa Kirala É um E vai até o cinco Que é por princesas E não tinha até o cinco Tinha até o quatro Então comprou até o quatro Ó Da princesa Kirala Olha que brincheio, gente Tem o dois Ó Atrás é a mesma coisa Ó Atrás é esse Atrás é esse E daqui é da Ariel É a Ariel? Não sei Tá, o dois é da Ariel O três é com a Cinderela Ó Daqui Ai, gente Olha que lindo Olha Aqui atrás Deixa eu abrir aqui É porque eu sempre tenho Uma foto aqui Foto é Olha essa Que linda, gente Cabe a Cinderela Aqui No coiso Sempre aparece Todas as princesas Assim Num graça Na história Aparece todas as princesas Aqui E o último É com a Com a Bela E com a Aurora Ó Ó, gente Bela E a Aurora Da princesa Aqui Dá, ó E é o quatro Deixa eu ver se aparece Aqui Olha que fofinho Isso, gente É a Briga de Neve E a Cinderela Tipo Como eu disse Tem todos Os personagens Assim Todas as Princesas E o quinto É com a Professora Ó Jamilê Com a Jasmine Com a Jasmine Gente Então Não teve Aqui Mas Não Teve aqui Na minha cidade Minha irmã Bom Eu comprei Não tinha Não tinha, gente Então Só tinha Esses Daquias Daqui, ó Entendeu Mas Só 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 Eu tinha Esses E Esses Mas A minha Irmã Procurou Assim Onde Mas Ela Encontrou Mas Foi Esse O vídeo Espero Que vocês Têm Gostado Se inscrevam No canal Espero Que vocês Tenham Gostado Do vídeo Um beijão E até O próximo Vídeo Tchau